Gente, bom dia! Estou aqui no Serra Amar agora. Eu estou na rua 1, no meio da rua 3 e a rua 2. Isso aqui, gente, olha, é um descaso com a população aqui do Serra Amar. Quase três anos não tem limpeza nesse rio aqui. Há quase três anos. Olha, olha comigo aqui, olha a boca da manilha. Olha, só para vocês terem uma ideia, olha só, tudo entupido, está vendo? Tudo entupido. Isso aqui, gente, olha, mais de pertinho, olha. Tudo entupido. A gente vem aqui pedir às autoridades, porque quando começar as chuvas, o que vai acontecer? Vai alagar as casas aqui do Serra Amar. Que venha dar uma limpeza nesse rio, nesse córrego aqui. Valão, não sei qual coisa aqui, mas eu acho que é um rio. Para poder a população aqui não passar dificuldade com as chuvas. Olha aqui, outra coisa aqui, olha. Está tudo quebrado, olha. Olha, tudo quebrado, a manilha. Tempo de cair uma pessoa de bicicleta aqui, se machucar. Aí eu venho chamar a atenção para vocês também. Já que eu estou perto. Cadê os vereadores da cidade? Vou fiscalizar essa obra aqui, olha. Essa obra se encontra parada há mais de três meses e não foi concluída. Vou puxar para cá para vocês irem comigo. Presta atenção. Está vendo a caixa d'água? Nem foi trocada. Está toda podre. O que está acontecendo? Uma obra dessa. Vou tentar subir aqui para mostrar lá dentro. Espera aí. Vou conseguir. Aí, gente. O campinho já está pronto. Está vendo? Olha. Mais a parte do vestiário. Como vocês estão vendo ali, olha. Não fizeram nada. Cadê a fiscalização? Cadê os vereadores da cidade para fiscalizar, para saber o que está acontecendo aqui? Aqui pertence o bairro Serra Mar. Recanto do lado de lá, Serra Mar do lado de cá. Está abandonado, gente. Uma obra dessa que o tapete já está pronto. Mas a outra parte lá não fizeram nada. Aí fica parado, se deteriorando, e as pessoas não conseguem usar. Isso é uma brincadeira com dinheiro público. Cadê a resposta da Secretaria de Obra sobre essa obra aqui? Não tem nem mais placa da obra. Ah, não. Tem. Tem sim. Tem sim. Lá na frente. Acabei de ver. A identificação da obra está lá na frente. Então, gente, por favor, dê uma resposta. Cadê os vereadores da cidade? Nós precisamos de resposta hoje. Gente, estamos de olho vivo no que está acontecendo na nossa cidade. Gente, muito obrigado. Compartilhe nosso vídeo. E até daqui a pouco. Estamos de olho, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.